Música Hoje eu trouxe pra vocês o Zé Maia, um grande compositor Ele também é um compositor, ele é cantor lá do Nordeste De onde que você é mesmo? Eu sou de São Paulo, eu vim de Aracaju Aracaju, você é de Aracaju Ó, ó, é, é, agora eu vou aprender a cantar com vocês dois Agora sim Você é professor de violão? É, vou, vou E de voz, quem é? Você é, quem foi? Você é de voz? E você é de violão? É, de violão E tomara que o xererê não apareça Ah, o xererê não vem porque eu mandei ele embora Ele tá viajando Ah, ó, 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 o xererê, sabe o que eu fiz com o xererê? É, eu mandei o xerê ele embora Ah, mandou ele embora Ah, mandou ele embora Porque sabe o que que é? Ele tava atrapalhando eu cantar Isso, isso, mandou ele embora Aí eu fazia a primeira, ele queria fazer a segunda Aí ele fazia a segunda, eu queria fazer a primeira Aí ele ficava me atrapalhando Entendeu? Eu mandei embora de verdade Agora ele não vem mais Eu fiquei meio triste, entendeu? Mas vamos, amor, como é que é o negócio aí? Eu vou passar o violão pro Ivan Tavares Vem O Ivan Tavares, ele veio também, ele veio de mais longe Ele tá mais cansado que eu É Então ele vai tocar a musiquinha pra nós E aí você vai ouvindo como é que é pra você pegar a tonalidade Ah, você pode ajudar ele tocar também? Pode, pode ajudar Ah É Hoje eu tô um pouco pimpado, mas nós vamos Vamos cantar, qual é a música que você gosta de cantar? O Chico Mineiro? Ah, eu gosto daquela moda assim Ah, no Tchunico Tinoco Tchunico Tinoco? É, tem uma moda assim do Tchunico Tinoco assim É o Chico Mineiro? Chico Mineiro, exatamente Ah, bonita Tô lembrando dessa música, né? É Eu não vou poder cantar bem porque eu tô rouco Mas eu vou fazer aqui, mas a Mazé vai me ajudar, né? É, eu vou ajudar Zé Maia também vai me ajudar, tá bom, gente? É, eu vou ajudar Eu fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Ata na Xulilu Ata na Xulilu Agora, hein? Xulilu Não é que Mazé diz É da porta que eu quero ver se meu filho tá aí Pode entrar, pode entrar Eita, agora o pau vai cair a folha, viu? Eu tenho que pedir desculpa, a senhora É que problema Mas eu tenho que pedir desculpa naquela briga que eu fiz com você Tu sabe que sucederinho chegou fora um ano pra manhã que eu machuquei tudo. E eu fiquei mais de 5 horas na fila do SUS, pra modo de ser atendida. Do quê? Do SUS. Como é que é? Do INPS, do SUS. E olha só, tu me machucou. Do SUS. Tu me machucou a rabeira. Agora tu não posso andar. Inchou. Inchou tudo. O que é isso, Zé? Não carece passar a mão. Ih, o palma de velho. Esse rapaz bonito. Ah, tu não quer mexer com ele, não. Se vocês quiserem passar a mão, eu já deixo passar a mão. Se vocês quiserem ver. Ai, pára, pára. Pelo amor de Deus, deixa eu sentar um cadinho, vamos conversar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, conheço ele, Zé Maia. Eu também abusava aí. Vamos parar, vamos parar. Cheio de liberdade. Esse rapaz eu conheço. Cantou bom, hein, Zé Maia. Aqui eu também conheço. Ivan, Ivan. Tudo bem com você, Zé Maia? Tudo bem. Você é a mamãe do xerere? Tudo bem, Zé Maia. Aquele chato. A dona xerbaixota. Ô, Ivan, Davao, ele é um grande cantor, compositor também. Prazer em conhecê-lo. Sebastiota. Tu não conhecia eu? Ô, meu filho xerere, tu punhete. Tô brincando, eu sou muito fã do teu filho xerere, viu? Muito fã, muito mal. Vamos parar de frescura, vamos parar de frescura, porque eu tiro daqui de vocês, porra. 20 anos que eu tô viúma. Ai, pode bater que não dói. Ai, não dói nada. Pode bater. Zé Maia, vê se tu aproveita aí. Tô colocando papel na ventania, 20 anos. Zé Maia tá solteiro. Dessa vez... Eu vou trabalhar uma coisa pra pessoa. Eu não quero que... Socorro, Maté. Ai, você tá doendo. Aproveita que é só hoje, Zé Maia. Ai, essa luz... Ai, meu Deus... Ai, minha 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 Deus... Que isso é isso? Vamos apartar, vamos apartar. Vamos apartar, senão você vai ficar aqui. Para, 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 para. Para. Chega, chega. Você tá muito bravo, Maté. Chega, Maté. Você vai na tábua aí do xerere. Senta, Maté. Senta, Maté. Senta, Maté. Ela vem aqui. Ela vem mexer com meus homens aqui. Não, mas não pode. Ô, Maté, calma, Maté. Ela machucou eu. Ela machucou eu. Ela vem pra pedir desculpa. Ela vem me machucou. Machucou aonde, Maté? Ela machucou aqui. Ô, tadinha da Maté. Machucou, rapaz. Me dá um beijinho pra sará, Maté. Ó, tá aí. Ô, Maté. Falei, Maté. Ô, Maté. Ô, Maté. Ô, Maté. Ô, Maté. Tô tentando ligar pro seu marco. Chama a Maria José. É, tomou a hora de levar minha mãe no hospital e você machucou ela. Ela tá no SUS lá encontrando a filha e ela fala, um sofrimento danado. Pode ter que trocar a cabeça dela. Vai ter que trocar a cabeça dela. Ah, então deixa que eu corte a cabeça dela. Não, não vai cortar, não. Você falou que vai trocar a cabeça e eu corto. Peraí, tá trocando o celular. Alô, é doutor Marco? Já charou a mãe? Eu corto a cabeça dela, viu, doutor Marco? Doutor Marco, doutor Marco, eu corto a cabeça dela. Ah, o diabó já tá indo pro forró, já? Ah, não quis dizer. Eu não acredito que já tá indo pro forró. Senta lá que não vai perder tempo com essas coisas, não. Senta. Senta lá, Maté. A mãe já tá indo pro forró. Ah, é? Não vou mais de café. Não precisou de cortar a cabeça dela? Escuta aí, rapaz. A ideia pra mãe ensinar ela a cantar? É, mãe não vai ensinar vocês a cantar. Ah. Você eu conheço. Você é o José Maia. Eu sou o José Maia. Ó, esse é o José Maia. Ah, eu conheço também. O nosso Ivan da Vale. Bom cantor, bom compositor. Ó. Ó. Ele me deu um brinco pra mim. Ele? É, ele me deu esse brinco aqui, ó. Você gostou? Gostou, José Maia? Eu gostei. Já tô com gerva. Tô com gerva. Ah, mas tu não gostou. Não, ela não quer não olhar com ele. É só um presentinho. Ele me deu essa flor, essa preta aqui, ó. Ele que me deu. Obrigado. Obrigado. Ó, eu respeito pro rapaz. Ótimo. Não faz isso com o cantor, não? É. Ah, escuta. 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 Não é esse meu cabelo, não. Ah, a sua mãe, a sua mãe já foi pro forró? Foi. Liguei pro tomado. Deixa eu falar. A sua mãe é muito atrevida. Ela é? Ela é muito ignorante. Ignorante? Ela é muito ignorante. Ai, você vai ficar assim. Ela já chega aqui, põe as pernas na perna dele. Ela falou palavras pra ela pra ele. A minha mãe fez isso? Olha, rapaz, eu... Não. Por certo. Por certo. Ela falou, ela falou. Eu não tô acreditando nessa. É, rapaz. Ela chegou aqui. Ah. 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 Ela ia já quase sentar no meu cabelo. Ela fez isso? Ela ficou feia. Tá desonjando o fim dela. Ah, mas ela não gostou não. Eu não gostei. E cada vez que ela vinha aqui, que ela veio pedir desculpa pra mim. Mas queria que eu pedisse desculpa pra ela. Mas eu desculpei ela. Eu não desculpei ela. Eu não desculpei ela. E a Dona Sururu? Escuta esse barulho. Ah, a Sururu, ela tá viajando. Ela tá viajando? A Dona Sururu não tá aqui. Ela não tá aqui agora. Ela vai viajar pra Chicago. Ah. Ah, foi lá que a Maria José arranjou o namorado chicagão. É, foi lá mesmo. Ela foi no mesmo lugar que a Maria José foi lá pro Chicago. Foi lá. É. Ó, fala pra sua mãe não vir mais aqui brincar comigo. Vou falar. Porque aí se eu jogar isso aqui na cabeça dela, quem vai degolar a cabeça dela sou eu. A próxima vez que ela vinha aqui, eu vou cortar o pescoço dela. Não, não faz isso. Então você fala pra ela. Fala pra ela. Fala pra ela. Então será que ela vem aqui mexer com meus homens? Ó, ele é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu professor. Ah, professor? Ele é meu professor. Ah, muito prazer. Ele cantou professor nosso. É. Vai ser nanói? Vai. Ai, que gostoso. Só que é assim, eu vou cantar primeiro. Ah, vai aprender a cantar. Eu vou fazer a voz primeira, você vai fazer a voz segunda. Ah, segunda. É. Ah, tá certo. Entendeu? Então vamos cantar. É. Vamos lá. Chico Mineiro. É, Chico Mineiro. É, Chico Mineiro. Ah, bonita a moda, hein? É bonita. Essa é muito bonita. A última. Aí eu ainda não? Não, você foi depois. Aí depois, tá certo. Tchau. 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 Hele vai ensinar você a cantar? Tá. Também assim. Aí eu quero cantar também. Agora eu quero cantar então, vamo lá. Vamo lá. Aquela moda que você cantou lá. Tá. Aí terminou o calor, o ladrão me roubou o chapéu de novo. Comprou o chapéu bonito, a mulher já já namorada pra ir no fojó. Cheguei lá, fui passar no viaduto da Avenida São João e me roubaram. Tô com aquele velho de novo, não quero mais de chapéu. Ó, você bateu aqui em mim. Não quero. Não, mas não faz isso. Você fica tão bem de chapéu, você berê. Então me dá o seu. Não, não vai me danar aquele não. O meu não. Eu fiquei sabendo que você tá cheio de piô. Tá com a cabeça cheia de piô. Não, cheio não, argú tem, mas não vai falar que tá cheio também não. Não, mas você tá... Não, mas você tá... Eu pressionei falar no ar, né? Você tava com argú. Só tem umas lédias. Umas lédias. Que lédias tem? Fiote de piô. É lédias. Que lédias? Mas esse homem tá um burro. Ah, eu não sei se... Pra ser burro... Não é lédias que o fiote... É lente. É lédias. Ah, lédias. Ah, lédias. 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 Entendeu? Eu pensei que era lédias. Que isso? Lédias. É lédias. Então tá bom. Ah, ó. Ó, vamos cantar aquela moda que você tava cantando agora há pouco? Não. Vinte e quatro horas de amor? É, é isso mesmo. Eu lembro daquela primeira mulher que eu quis namorar com ela. Vinte e quatro horas. Mas eu só vou cantar se o Xenere não atrapalhar. Ah, eu ajudo. Ah. Você vai ajudar. Vou, vou. Vai cantar se a Xenere. Vamo lá. Deixa eu finar a goela. Ah. Ah. Quando acordei pela manhã. Senti o perfume que amou. O perfume. Há muito tempo. Tia. E a toalha amarrada na cintura do banheiro sem sair. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Ó. Ó. O jornal sertanejo. Ó. Ó o jornal sertanejo. Ó. Eu. Ah. Ó. Ó o CD. Ó o CD. Olha o CD aqui ó. Mostrar meu CD que já está à venda. Em todas as. Ah. O CD já. Ah. José Maia. Eita. Melhor de rapadura. Mas é Xenere. Também é cultura. 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 Ai 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 ai. Para. Cultura. 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 Oi pessoal abraço aqui do Gilberto. A abração do Gilmar. Estamos aqui no Jornal Sertanejo né Gilmar. É isso aí Gilmar. A abração. Obrigado.